Olá, meninas e meninos! Olá, meninas e meninos! Vou dar uma dica, aliás, tirar uma dúvida também, que vocês me perguntam mil vezes ao ano o que é aquilo que eu tenho dentro do meu forno, que é um papel alumínio embrulhado. Por que que tem aquilo lá no meu forno? Pra que serve aquilo lá no meu forno? Debe, 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 debe. Um monte de interrogação, não é? Isso. Então, gente, isso daqui é pra não queimar bolo, torta, pão embaixo, fica tudo torrado às vezes. Sabe que o negócio fica preto? Então, aí, gente, no meu forno, tem esse papel alumínio aqui, ó, com o tijolo aqui lá no fundo, vendo? Dois lá e um aqui na frente. Aí eu vou mostrar pra vocês como que faz. Por que? O tijolo, tem que ser esse tijolo à vista. Eu ia pegar esse, tá? É o único que tem, assim, pra mostrar. Pra mostrar, tá? O boé é ele inteiro, é que ele tá quebrado, né? Uhum. Vocês vão pegar um tijolo à vista desse, que isso aqui que é tijolo à vista, não é aqueles baianos que tem em fundo. Não, tem que ser desse interiço, tá? É. Aí vocês vão pegar o papel alumínio. Embrulhar ele. Vão embrulhar ele, assim. Notaram que a parte luminosa tá pra cima? É isso mesmo. Não precisa pôr pra dentro. Não. Ó. Embrulha ele. Assim. Assim. Abre o seu forno e coloca aqui. Eu vou deixar esse daí aí. O que vai acontecer? Quando eu acender o nosso forno, ele vai reter todo aquele calor do forno, fica nesses tijolos à vista. Isso aí. Tá? Se o forno for de quatro bocas, não precisa pôr quatro. Com essas dois. Coloca dois atrás e um aqui na frente, assim, ó. Coloca dois atrás e um mais ou menos aqui no meio, só. Como o meu é de seis, eu vou deixar assim. Aí, gente, o teu bolo, torta, pão, não vai ficar aquele torrado preto embaixo. Fica moreninho normal, porque ele vai reter aquele calorão. Isso. Por isso que tem isso no meu forno. Daí uma dica, que vem da minha mãe, que minha mãe trabalhou com salgada há 21 anos. Minha mãe trabalhou com salgada há 21 anos. E deram essa dica pra ela. E ficava muito preto embaixo das esfirras e tal. E minha mãe fez isso e eu adaptei também quando eu casei. E eu dou essa dica pra todos aí. Também estavam umas dúvidas, porque eu falei já em vários vídeos pra que que era. Mas sempre me perguntavam em outro. Então, eu já achei legal fazer o vídeo e explicando pra vocês. Então, dica da Débora. É isso aí. Beijos e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.